Um policial militar que foi esfaqueado, amarrado e deixado ao lado de uma barricada com fogo durante um protesto. O agente saía do trabalho quando tentou furar o bloqueio e entrou em conflito com os manifestantes, só que ele estava sozinho. Nessas imagens, Zó, o que vocês veem no canto esquerdo é o policial no chão. Ele chega a reclamar que está queimando. Os manifestantes alegaram que o PM teria atirado contra um morador. O policial foi resgatado e depois levado para um hospital. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, por enquanto, não informou se os envolvidos nessa agressão foram identificados e presos. Os manifestantes tinham bloqueado essa rodovia para reclamar a posse de um terreno. Caso que aconteceu entre os municípios de Junco do Maranhão e Amapá do Maranhão, está aí o registro aterrorizante.